E a gente segue aqui acompanhando aquele caso do incêndio no prédio da Receita Federal. A gente vai conversar com a Natália Kawazes, que está ao vivo, bem perto do prédio. O incêndio começou na noite de ontem. Natália, como é que fica a situação da interdição aí nesse trecho? Porque a gente sabe que é um local muito movimentado. Exatamente, João. A gente está aqui nesse trecho que fica da Boulevard Castilhos, França, até a rua Manuel Barata, aqui na Avenida Presidente Vargas, que é a principal rua do comércio aqui em Belém. E a gente tem uma orientação da CTB. Inclusive, a gente está aqui com o agente de trânsito, Luiz Freitas, que vai dar essa informação para os motoristas. Luiz, obrigada pela sua participação. Para quem vier da Boulevard Castilhos, França, não puder entrar aqui na Presidente Vargas, qual é a orientação da CTB? Bom dia. Bom dia a todos. No primeiro momento, nós estamos fazendo desvio para a Boulevard, para Portugal. E, 16 de novembro, subindo pela Gama Abreu, os veículos coletivos. E os veículos de passeio estão subindo, tanto pela Manoel Barata, quanto pela 13 de maio, seguindo a destino na Presidente Vargas. Tem agentes da CTB orientando os motoristas? Tem agentes espalhados em toda essa área que está interditada, tanto pela municipalidade, quanto aqui pela Marechal Hermes. E lá embaixo, na Portugal, estão fazendo a orientação devida. Obrigada, Freitas. E a gente vê imagens agora aí da Boulevard Castilhos, França. Essa aqui é uma área comercial aqui de Belém. A gente também tem aí na televisão momentos aí do primeiro... Momentos do início, né, do foco do incêndio. Daqui a pouquinho a gente vê essas imagens. Ou melhor, já estamos com ela aí na televisão. São os primeiros momentos desse incêndio, que começou, teria começado por volta das 11 horas da manhã. Testemunhas relataram que a partir das 9, entre 9 e 10 horas, elas presenciaram piques de energia. Ou seja, aí fica a suspeita de que teria sido realmente um curto circuito. Isso ainda não está confirmado. Por ser uma área comercial, um prédio comercial, não há ainda registro de vítimas no prédio. Havia apenas entre 4 e 5 seguranças de uma agência de vigilância terceirizada que saíram do prédio assim que foi visualizado, né, identificado o primeiro foco de incêndio. João, 10 viaturas do corpo de bombeiro e cerca de 80 militares trabalham aí no combate às chamas. A grande dificuldade, né, para o trabalho dos bombeiros diz respeito às chamas, né, que eram bastante intensas, o vento e o material de fácil combustão. Ainda não há confirmação se o prédio ainda tem algum, se há algum risco de desabamento no prédio. João? Agora a gente vai voltar a falar sobre o incêndio no prédio da Receita Federal aqui em Belém com a Natália Kawaj. Natália? João, para você também que ligou o seu televisor agora e ainda não sabe o que está acontecendo, estamos ao vivo aqui, logo atrás de mim, está o prédio da Receita Federal. O incêndio tomou conta desse prédio por volta das 11 horas da noite de ontem. O fogo teria começado aí no sétimo andar e se espalhado para o último andar. Agora a gente vê imagens aí da fumaça saindo do prédio. A gente também tem imagens da câmera panorâmica, a gente não consegue mais identificar, claro, as chamas. Apenas um pequeno foco de fogo ali, não sei se é possível visualizar agora, conseguimos ver aí um pequeno foco ainda do incêndio nesse momento ao vivo. A gente também tem aqui o trabalho do Corpo de Bombeiros, eles continuam trabalhando neste momento. Você está vendo aí em casa o incêndio que teria começado por volta das 11 horas da noite, aqui no prédio da Receita Federal, que fica no bairro do Comércio, em Belém. A gente tem o trabalho do Corpo de Bombeiros e também a interdição aqui da Boulevard Castilhos França até a rua Manuel Barata. Quem vier pela Boulevard Castilhos França, a orientação da CETEBEL é que tente desviar aí pela rua Ode Almeida. A gente também tem aí vários curiosos tentando, a imprensa também trabalhando. E lá no fundo a gente também tem um Corpo de Bombeiros. O fogo está aumentando, isso a gente começou a registrar nesse momento, você vê aí em casa. É, Natália, a gente consegue perceber. A gente consegue perceber o fogo aí, olha só, são aproximadamente 4 ou 5 andares do prédio da Receita Federal. Está em chamas, esse fogo começou por volta das 11 horas da noite, é claro, vai ser feita uma perícia, né Natália? Uma análise da situação, há muito papel aí, há vários setores onde documentos importantes eram guardados. A gente tem informações que muito desse material se perdeu. E aí lembrando então você, como a Natália disse agora há pouco, que está interditado esse trecho aí da Presidente Vargas, próximo a Gaspar Vena, então evite seguir por aí. Natália, muito obrigado pelas informações. Agora 7 horas e 27 minutos, vamos com imagens ao vivo da situação do incêndio que acontece desde a noite de ontem no prédio da Receita Federal aqui em Belém. Ele fica na Avenida Presidente Vargas com a Gaspar Vena. Você vê ainda tem muita fumaça, focos de incêndio, os bombeiros têm muito trabalho desde as 11 horas da noite para conter o fogo, há muita concentração de papéis e documentos, o que ajuda aí na proliferação, nas chamas se alastrando por vários andares. Vai do sétimo até o décimo segundo andar e a gente continua acompanhando essa situação aí do incêndio no prédio da Receita durante os nossos telejornais. Um bom dia para você e até amanhã.